Pelotão da 3.8 tem de aparecer, olha só como vem espalhado, pelotão da 4.0 e a largada está autorizada mesmo assim. E espalha o pelotão na reta, principal Adalberto Batista já vem na primeira posição. Olha o Rodrigo Melo pra ser o segundo colocado, pra tentar fechar a porta ali pro Marcel Visconde. Rodrigo Melo, recolheu. Tom Filho vai mergulhar, vai jantar a posição dos dois, quer ver só? Olha o Tom Filho pra ser o segundo colocado, vem pra cima do Marcel. Tom Filho, brilhante, largada, segundo colocado. Adalberto Batista, como bem previu, Thiago Mendoza partiu pra cima logo de cara, é o líder da prova. Nesta primeira volta, opa, e aí é problema, Márcio Mauro e Maurizio Bili, já fora da pista os dois, são dois pilotos da classe 4.0. Márcio Mauro largava em décimo, Maurizio Bili largava em sétimo. Pode ser até que tenhamos uma intervenção de safety car, problemas lá também pro Romain Jim Kevitt. Parece que se envolveu num acidente com o Dominique Tessé. Olha o Rodrigo Melo, como vem pra cima do Tom Filho, Marcel Visconde pra cima do Rodrigo. O Tom Filho vai lá fora, vai perder posições, vai perder posições e não vão ser poucas posições, perde muitas posições. O Tom Filho perdeu legal o controle da situação ali na curva do museu. Aí você vê Paulo Totaro, que é o líder do campeonato na 3.8, aí você vê Romain Jim Kevitt, aí você vê o Maurizio Bili, aí você vê o Rodolfo Tone perdendo o traçado e perdendo a posição pro Rodrigo Melo e o safety car vem pra pista. Aconteceu de tudo nessa primeira volta, Mendoza. Ufa, deixa eu dar uma respirada aqui, porque realmente foi impressionante esse início de corrida. O Adalberto Batista com uma largada muito boa, assume a primeira posição. E olha, eu queria saber exatamente o que aconteceu ali com o Tom Filho, porque eu tive a impressão de que ele acabou tendo um toque com o Marcel Visconde, que acabou comprometendo aí o desempenho dele. e por isso ele perdeu tantas posições. Vale a gente ficar de olho agora no comportamento do carro do Tom Filho. Agora, vimos ali o carro do Paulo Totaro também, né, com problemas. O Paulo Totaro, que você mencionou, é o líder da categoria 3.8. Também tem chances de fechar o campeonato aqui no Velocità. Não fora da prova. É, exatamente. Talvez não tenha mais, né? Mas enfim, é um pecado que acontece pra ele nesse início de prova também. Bom, a primeira volta completada. Adalberto Batista, primeiro colocado. Marcel Visconde é o segundo. Rodrigo Mello é o terceiro. Rodolfo Tone é o quarto. Silvio de Barros é o quinto. Olha aí, vindo pro box. O Romantz e Kevitz. Sexto colocado é Carlos Ambrósio. Sétimo é Ramon Alcarazzo. O oitavo é Guilherme Reichel. O nono é Alexandre Auler. E o décimo é Nelsinho Monteiro, líder da 3.8. Olha só, quando apagou a luz, o pelotão já vinha totalmente aberto, esparramado pela reta de largado. Olha, Adalberto Batista já saltando à frente. Tom Filho procurando ali. Falei, o Tom Filho vai jantar a posição dos dois. Olha só, esparramou o Rodrigo Mello. Foi lá fora também o Marcel Visconde. O Tom colocou por dentro. Nesse momento ele era segundo. E aí o toque com o Márcio Mauro com o Silvio de Barros. Ele rodou à frente do Maurício Billy. Ficou vendidaço o Maurício Billy. Ele não teve absolutamente nada o que fazer com o Maurício Billy. Hertou essa confusão que não era dele. E aí a fechada de porta do Romain Jim Kevitt para cima do Dominique Teissert. Ficou ali no meio do caminho. Olha o que aconteceu. O Paulo Totaro não conseguiu desviar do carro do Romain Jim Kevitt. Muitas ocorrências. Não tem problema não. A gente vai resgatando uma por uma para você. Ali a primeira rodada do Márcio Mauro. Andou trocando tinta com alguém também. E ficou à frente do Maurício Billy. Depois o Romain Jim Kevitt. Aí você viu o Tom Filho. Fora da prova já o Tom Filho. Pois é. Eu acho que foi aquele toque no Marcel Visconde que acabou comprometendo suspensão provavelmente do Tom Filho e causando esse abandono. Se a gente tiver condição.